Puta, roupinha combinando, velho Isso aí já tá em outro nível, meu irmão Isso aí já é outro nível, velho Já tá num nível muito acima do Rolifoc, né, velho? Caralho, mano Roupinha combinada, não, velho Roupinha combinada, não Ah, isso ali é outro patamado Valeu, Juninho das 12, obrigado por subir Zumbi